O jogo acabou, vai desconder se faz o seu amor Confiei, entrei, meu coração é o céu, acho pouco Continuo em orar, eu fico aqui, imaginando Mas como Rude cair, nessa farsa de amor E vai a ver pra você, que tem de entender E vai a ver pra você, que tem de entender Obrigado, vou demonstrar, eu só não faço E parabéns pra você, que tem de entender E minha paixão é você Obrigado, vou demonstrar, parabéns pra você, amor E meu coração é você, que tem de entender Bora aí, esquerda Olha só O jogo acabou, é esquecer o mesmo se passou Confiei, entrei, meu coração é o céu, acho pouco Antes do dia, agora eu vim pra mim Eu não adianto, mas vou me buscar E nessa praça de amor E para mim pra você, me deixo entender Que minha paixão é você Obrigado, vou demonstrar esse apontado Mas para mim pra você, me deixo entender Que minha paixão é você Obrigado, só quem já teve um amor falso na vida Eu não adianto, mas vou me buscar E para mim pra você, me deixo entender Que minha paixão é você Obrigado, vou demonstrar o amor falso Que não é igual esse, viu? E para mim pra você, me deixo entender Que minha paixão é você Obrigado, vou demonstrar esse apontado Que freedom, você De role trazer um amor falso Que minha paixão é você Obrigado, meu. Obrigado. Mas pela minha paixão é você